Carnaval com menos mortes e acidentes graves nas estradas. O balanço do feriado nas rodovias foi divulgado hoje. Nesse carnaval, o número de acidentes graves, aqueles com pelo menos uma pessoa morta ou gravemente ferida, caiu 55% em comparação com o ano passado. Foram registradas 185 ocorrências entre a sexta-feira, dia 5, e a quarta-feira de cinzas, dia 10. Em 2015, foram 413 acidentes desse tipo. Os números da Polícia Rodoviária Federal, divulgados hoje, apontam que todos os registros relacionados a acidentes diminuíram em relação ao feriado de 2015. Nós avaliamos que esse resultado é muito positivo, mostra uma correção das políticas que vão sendo desenvolvidas na fiscalização das estradas federais e, ao mesmo tempo, nós temos tido também um forte apoio da sociedade, dos órgãos de imprensa que sempre nos ajudam quando nós precisamos estar divulgando formas de evitar acidentes. O número de mortes também caiu. 106 pessoas perderam a vida nas estradas nesse feriado, 9% menos em comparação ao carnaval do ano passado, quando 116 pessoas morreram. Já o número total de acidentes caiu 39%, passou de 2.800 para 1.700 registros. Nos seis dias de operação, mais de 1.300 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Destes, 162 foram presos. Os policiais rodoviários flagraram quase 7.600 condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos e 92 mil dirigindo acima da velocidade máxima permitida. Infelizmente, nós temos ainda muita imprudência nas estradas brasileiras. Nós ainda temos, apesar de toda a fiscalização que fazemos, ainda gente que dirige após bebê. Nós temos velocidade excessiva. Nós temos ainda muitas coisas. Ultrapassagem em lugar que não deve haver ultrapassagem. Muitas coisas. Agora, ao mesmo tempo que nós aumentamos a fiscalização, que nós punimos, nós temos que cada vez mais conscientizar o brasileiro para que dirija com cuidado, para que não haja com imprudência, para que não beba antes de dirigir. E graças aos índices desse carnaval, o Brasil alcançou a meta da ONU de redução de 50% no número de mortes nas estradas em uma década. Entre 2011 e 2016, a queda no Brasil foi de 51%.